Na ótica São José, na rua Ponta Grossa, no edifício Fabris, próximo à esquina da avenida Júlio Assis. Grande abraço para o Davines e para todo o pessoal da ótica São José. Estou aqui com o Emanuel Venzo, que é um dos líderes da formação do Partido Aliança, aqui em Francisco Beltrão, bolsonarista, e veio para falar que agora é uma novidade. Conta para a gente, Emanuel, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo. Obrigado, Rafael, obrigado, Adolfo, por dar o espaço para a direita também mostrar como é a direita, o que é o conservadorismo, enfim, o que abrange todo esse movimento que é um povo silencioso, que a gente chama. Era um movimento silencioso que, com a eleição do nosso presidente, Jair Bolsonaro, ganhou voz. Então, essa voz agora a gente está trabalhando para que essa voz seja cada vez mais ouvida. Então, a gente sabe que a esquerda, por algum tempo, ela esteve à frente do poder, ela loteou todos os espaços. Então, agora a direita está começando a fazer política. Uma coisa que até então... E o que é essa mudança? Tem uma foto aí? Coloca a imagem aí. Aí, ó. É uma chave, é isso? Exatamente. Essa chave aqui, a partir da data de ontem, dia 24 de junho de 2020, se tornou o símbolo da direita no Brasil. Por que é uma chave, Rafael? A chave representa a nossa liberdade. Então, dentro dessa chave, tem vários símbolos que vão representar a direita no Brasil. O símbolo maior redondo representa Deus, que seria o que abrange o mundo, que é o que a direita representa. Os três símbolos menores seriam a família, o pai, a mãe e os filhos. A ponta da chave é a bandeira, que seria a pátria, e nela a cruz que representa os cristãos. Então, essa chave seria a chave da liberdade. Que tipo de liberdade você vai me falar? Primeira coisa que está acontecendo no Brasil, a liberdade de expressão. Os senadores estão querendo votar uma PL para nos calar, principalmente a direita, porque a direita só tem a internet como meio de comunicação. Hoje, a grande mídia, ela é, infelizmente, de esquerda. Ou, a gente chama de centrão, né? Isentona. Então, a nossa oportunidade... Agora, eu não posso me furtar da pergunta, Emanuel. Se a gente puxar um pouquinho pela memória, for analisar a fala da esquerda quando estava no poder, era mais ou menos a mesma. A reclamação era em relação à imprensa, que não dava chance, era em relação às instituições. Não tem mais ou menos um paralelo aí? Não porque a direita nunca esteve no poder. Os militares não eram de direita. Os militares eram positivistas. E aí tu vai me pedir o que é o positivismo. O positivismo é o seguinte, eles não estavam preocupados em fazer política, em debater, que nem nós debatemos. Eles estavam preocupados em apresentar números. No governo militar, eles construíram hidrovias, ferrovias, cortaram estradas de norte a sul do Brasil. Eles estavam preocupados em desenvolvimento. E esqueceram a parte política. O que eles fizeram? Que a gente chama de marxismo cultural. Se vocês me permitem, é um assunto um pouquinho... Vou explicar para vocês. O que é o marxismo cultural? Primeira coisa, atacar a família. Destruição da família. Segunda coisa, destruição da religião, da fé. Então, se infiltrar nas religiões. Terceira coisa, infiltração nos meios de comunicação, mídia, enfim, rádio, televisão. E quarto item é infiltração na educação. Então, isso a esquerda fez com muito ênfase. A esquerda fez com uma maestria, que a gente tem que tirar o chapéu para a esquerda, porque ela fez com uma maestria isso. Ela ocupou todos os espaços. Tanto é que quando o Figueiredo deixou o poder, os militares não sabiam mais o que fazer com o poder. E faltou, mas aqui nós não sabemos mais o que fazer. É fácil que vocês bem entenderem. Então, de 1985 até 2018, nós só tivemos presidentes com viés sociais-democratas. Ou progressistas, ou esquerdistas. Então, desde o Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma e o próprio Temer, que depois ficou no lugar da Dilma. Então, a gente sempre... É por isso que eu te falo, a fé. Nunca existiu um governo de direita no Brasil. Porque os militares não eram de direita. Tanto é que hoje a ala militar, hoje, ela não é de direita. Ela é uma ala positivista. É uma ala que está preocupada em números. Por exemplo, você dá uma obra para o militar, ele vai executar aquela obra. Não tem problema nenhum. Ele vai dar um jeito e ele vai executar aquela obra. Tanto é hoje que ontem foi aprovado o marco do saneamento básico. Que é um programa que o governo federal lançou para que o saneamento básico chegue em todas as casas e todos os brasileiros de norte a sul do Brasil. É um grande desafio. Agora, com relação a essa novidade que você veio falar aí, o que você acha que muda com a criação desse símbolo? O que agrega aos conservadores? O que acontece, Rafael? Como a gente vem com esse movimento de 2018 para cá, a gente também não pode esquecer uma pessoa que sempre trabalhou pela direita, que foi o professor Olavo de Carvalho. A gente tem que citar ele porque ele foi o propulsor da direita. O Bolsonaro foi, digamos, o resultado da direita. Até o professor Olavo de Carvalho fala que a gente, quando vai fazer um bolo, você começa pela base e vai e coloca a cereja. O Bolsonaro é a cereja do nosso bolo. Nós não temos bolo hoje. Nós não temos militância, não temos nem partido, Rafael. Nós estamos montando uma aliança que vai ser o primeiro partido realmente de direita. Então, a gente está começando aos poucos a aprender a fazer política. Coisa que isso, eu tenho que falar, eu tenho que admitir, isso a esquerda dá de 10 a 0 na direita. A esquerda sabe fazer política com maestria, mas a direita está começando. Então, eu acredito que esse movimento de direita que a gente está fazendo não é para agora. É um movimento que vai demorar em torno de 30 anos para a gente conseguir, talvez, equilibrar o jogo. Porque, assim, Rafael, uma democracia é a alternância de poder. Um pouco a esquerda governa, um pouco a direita. Os norte-americanos chamam de progressistas. Para não chamar de esquerda, eles chamam de um pouco os progressistas governam, um pouco os conservadores governam. Agora, em relação aos Estados Unidos, o que a gente vê de diferente e, claro, evidenciado, é que são dois partidos. São duas correntes, os conservadores e os progressistas. São os republicanos e os democratas. No Brasil tem mais de 30 partidos e agora vai criar mais um, que é o Aliança. Quer dizer, será que a gente tem 35 ideologias, 35 correntes de pensamento diferente? Não. Com certeza nós temos lá quatro ou cinco no Brasil, no máximo. E aí, eu acho que a eleição que está posta vai, talvez, corrigir, em certa medida, essa situação no Brasil. Porque agora os partidos só podem ter candidatos para as eleições proporcionais de chapa pura. Coisa que não ocorria antes, podia fazer coligações, agora não pode mais. E na medida em que isso vai acontecendo, quem não chega ao coeficiente eleitoral vai reduzindo e acaba sumindo as cadeiras do Congresso. Isso é realmente importante para uma reforma política. Algo mais? Eu só gostaria de ler uma carta. Fica à vontade. Uma carta falando sobre o que representa a nossa chave. Uma bandeira para os conservadores, compatriotas conservadores. Após muitos anos calados, a direita ressurgiu. Ainda engatinha os caminhos da política e da organização social, mas já se posicionou por meio do conservadorismo. Como conjunto de valores que são compartilhados pela maioria da população brasileira. Finalmente, germinamos como guardiões da moral e dos bons costumes. Sim, nós, homens e mulheres de bem, aquela maioria até então silenciosa que carrega este país em suas costas. Durante décadas, enquanto trabalhávamos, uma minoria barulhenta e com o tempo sobrando colocou suas asas de fora. Saqueou e bagunçou o nosso país. Inverteram nossos valores, criminalizaram nossas boas ações e nos fizeram questionar os princípios do nosso país. Nossos valores da infância foram ridicularizados e a honestidade se tornou bela enquanto deveria ser comum. Valorizar o trabalho se tornou quase proibido em tempos de reparações sociais e o mérito de quem tanto se esforça já é visto como parasitismo pelos reais parasitas que tudo levam no grito. Nós fomos sabotados e nossas palavras tornaram-se crimes mais graves do que as ações de muitos dos nossos acusadores. A ordem foi invertida e todos os nossos trunfos deturpados. Apesar disso, não nos deixamos contaminar e ressurgirmos, porém, ainda estamos distantes uns dos outros e encontramos barreiras entre nós. É fato, contudo, que são pequenas as nossas diferenças se comparadas aos pilares fundamentais que movem o conservador a um só sentimento, o amor. Nós, os conservadores, defendemos tudo aquilo que amamos e que sentimos. É muito mais forte do que o ódio, as mágoas, as frustrações, a inveja daqueles que desejam arranhar a fé, a pátria, a família e o direito à propriedade privada. Quanto ao invés de homens, uma ideia nos guiar. Seremos monólicos em nossa marcha e, consequentemente, invencíveis. Essa é a função de uma bandeira, condensar o ideal central de um povo e um símbolo capaz de norteá-lo. Todos nós, independentemente dos grupos e influenciadores que seguimos, temos um comum, um anseio por ver a pátria alinhada à direita, preservando valores que são iguais a todos nós. São esses os valores que foram plantados por nossos pais e formataram a nossa essência conservadora. Essa bandeira foi criada por pessoas do povo e para o povo. Elas simbolizam o amadurecimento dessa direita, que ainda é tão jovem, mas é tão guerreira. Deus, pátria, família e propriedade. A proteção de tudo aquilo que amamos é a chave para a liberdade de um povo que tem muitos sorrisos reservados para o futuro. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe cada um que está nos assistindo. Tá certo. Esse é o Emanuel Venzo, que esteve conosco aqui. Obrigado pela participação. Se você concorda ou discorda, deixa a sua opinião, interaja conosco. Aqui na Ação TV você tem espaço aberto para interagir, para deixar a sua opinião. Se você é de esquerda, quer espaço também, você tem espaço garantido aqui no nosso Jornal Primeira Mão e na Ação TV, porque a Ação TV cumpre o papel da imprensa, isenta da imprensa que dá voz e espaço a ambos os lados. Tá bom? Ação TV cumpre o papel da imprensa que dá pra ir para a liberdade de um povo que tem quem é o povo que tem um 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 povo Então, vamos lá.